Olá, a Season do Honor of Kings chinês acabou e saiu lá alguns tierlists do meta que tem lá. E no vídeo de hoje eu vou acompanhar com vocês uma tierlist que saiu do meta chinês do Honor of Kings. Eu sou o Victor do canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Então meus queridos, saiu essa tierlist aqui, tierlist aqui pra gente. Essa tierlist é do meta da Jungle. Vou tentar achar as outras tierlists, mas só pra gente ter uma ideia de como que alguns heróis que são totalmente esquecidos por nós aqui, é muito usado lá, tá bom? E é bem interessante ver que a Luna, sim, essa aqui é uma tierlist de ranqueada, tá? Não é tierlist de competitivo. E é uma tierlist de... É na mesma base daquele site que a gente tem aqui no Honor of Kings que eu trago dos piores, dos melhores heróis, tá? Então é baseado em winrate, não em especificações dos heróis ou dano ou aquilo. Em mais um winrate. Então, a gente pode ver que a Luna, a Jing e o... É o Hai, é o House... Eu sempre esqueço o nome dele, House Ai-jen. É um herói que ele pega o controle e consegue converter esse controle e devolver o controle pro herói que deferiu o controle nele. Agora é bem interessante. Gente, esses três aqui são os metas lá de winrate da ranqueada da Jungle do Honor of Kings. Vê que a Jing, que é uma heroína que é forte, que continua sendo forte lá. Mas a Luna, que é uma heroína que o pessoal não gosta de Luna. O pessoal realmente não gosta de Luna. Vê que ela tá sendo bastante usada lá na ranqueada chinesa. E isso pode abrir duas possibilidades, três possibilidades pra gente. Uma que pra mim é a mais clara, que a galera aqui não sabe jogar com ela. Outra que o meta lá é mais propício pra ela. Coisa que eu não acho tanto. Ou o terceiro que ela veio aqui mais fraca. Pra mim é o primeiro e o terceiro. Ela veio um pouco mais fraca que ela é na China. Mas também a galera não sabe usar ela, beleza? Já aqui na Tier 1, que é tipo como se fosse o A, né? Ou S, você pode dizer assim. A gente tem o Yao, que é o Yan, do Arena Valor. Não tem previsão pra lançar ele da mesma região do que o Simai. Então se a gente tiver o desenvolvimento da região do Simai, ele poderá vir junto. Mas é um jungle bem interessante, com bastante engage. Fica invulnerável, tem um dano bastante interessante. Tem controle, muita mobilidade e bastante forte. Ele é bem legal mesmo, tá? Temos o Lan, o Tubarão, que é o padrãozão aqui. Constitui o nosso meta atual da nossa ranqueada. A gente também tem o Musashi, que é outro meta aqui. Ali, nessa T0 e T1, tem os três metas nossos, né? Que é a Jing, Lan e o Musashi. O Musashi, tá? E ali a gente tem um herói que é o Roker do Arena Valor. Me fugiu o nome dele, mas esse herói aqui, ele fica com uma pistola, lá ele, ou com uma escopeta e fica tum, tum, tum nos caras. Só que ele não é DC, tá? Ele é tipo o Roker do Arena Valor, pra quem conhece o Alve. Eu não sei quem que seria o herói similar dele do Alve ou do ML, mas do Alve não. Do Idriff ou do ML, mas do Arena Valor, eu sei que ele é o Roker, ok? Só pra situar vocês aí. O Roker, mecanicamente, e a gameplay um pouco mais diferenciada. Acho que seria interessante trazê-lo aqui pra gente também. Já aqui na Tier 2, são os heróis que, se fosse fazer uma Tier List, seriam os heróis A, né? Aí a gente tem o Simai, tá? O Sikong, aqui ele tá com a forma voltada dele, mas esse aqui é o Sikong? Se não me engano. Ou não é o Sikong? Ih, me pegou. Não, esse aqui é o Sikong. Não sei quem que é esse, eu esqueci o nome desse. A gente tem o Mank, tá? O Mank Zudu, que é outro herói que na nossa Tier List nem entra nos top 10. E o Enhades aqui do nosso servidor. E lá é bastante usado, e o meu herói é bastante bom. Dano mágico, dano físico, consegue converter dano, é, consegue converter alguma coisa na massa dele, que dá shield pra ele, que eu esqueci agora, me fugiu bastante. Mas o herói é interessante que não é usado no nosso servidor. Temos o Agul também, que vai ser o próximo herói a ser lançado, acho que dia 22... 3, ele vai lançar aqui pro nosso servidor. É um dano que consegue encantar a Jungle, quanto mais encantamentos ele tem, mais buffado ele fica, ele precisa destacar o número de encantamentos, ele precisa liberar o máximo possível de monstros da Jungle pra conseguir ficar mais forte. É como se fosse um Hanzo do Mobile Legends, só que com uma gameplay muito diferente. Mas nesse quesito aí de liberar a Jungle mais rapidamente, ou fazê-la mais rápida, aqui a gente tem o nosso querido Sheldun, o Sheldun, né, nosso querido, que é um guerreiro, que dá pra ser usado na Jungle, mas aqui no nosso vídeo o pessoal usava ele top lane, mas lá eles estão usando como Jungle, então é uma possibilidade bem interessante aí pra gente ter. Temos também a Ing, tá, outra herói aqui, aqui o pessoal não curte tanto, mas eu curto bastante dano, bastante mobilidade, bem chata, é a cara do game, né, mas aqui no nosso servidor ela não é tão usada. Temos o Kai, que é um meta competitivo, é um herói que no competitivo é bastante usado, porque ele é um herói pra quando tem muito assassino no contra, você coloca ele na Jungle, fica uma Jungle com mais tank, mete outro tank no top, pro time ficar mais tankudo, fora o tank que você vai ter rotacionando ali, pro time ter mais sustenho ali, e fora que quando ele tá ultado fica muito difícil dele morrer, ele consegue ter um engage muito bom por causa disso, e dá pra fazer ele off tank também, que aí vai ser uma possibilidade bem boa, e dele consegue dar dano mesmo com o item de tank, tá, aqui também a gente tem, se eu não me engano, é a Mai Yui, ela me lembra, se eu não tiver errado, eu não consigo lembrar todos os heróis chineses de cabeça, mas se eu não me engano ela parece um pouco com a Alice do Mobile Legends, sabe, é isso aí, não vou me aprofundar muito que se eu estiver falando errado, o outro tá falando errado, não faz sentido, tá. Temos também um Han Shin aqui, outro era que eu gosto muito, eu gosto dele por causa do pick-off que ele pode ter, por causa da possibilidade de splitar, de limpar as waves, eu acho que dos jungles assim, pra ter esse controle de wave, que o jungle tem que ter, né, o jungle tem que ter um cuidado com as waves, ele tem essa possibilidade muito boa, eu gosto muito dele, assim como a na Coruru, tem um cooldown bem baixo ali, uma heroína com bastante engage, mas requer que um time faça a frente ali pra ela, né, ela é aquela heroína que vai ficar voando, vai finalizar, o cara tem que sair, ela não vai iniciar a TF, então, isso que falta um pouco da galera ter que conseguir jogar com ela aqui, o Kong, poucos conseguem jogar com ele, né, o nosso Kongzão, é, o área é bastante forte, curto também, o Tigreal, que nas tier lists, né, no meta lá, não pensando em um win rate, mas na tier list, que são feitas, ele na jungle fica até um pouco mais alto, pegando um S, ou um S+, ele é bastante querido pelos jogadores chineses, por isso que ele tem muita, muita skin, e é bastante forte lá, não sei, porque aqui no Brasil, ele não é tão usado assim, tá, também temos o Sikong, agora sim, é o cara do raiozão, né, é, que dá dano, é que dá dano, lógico que dá dano, mas aquele cara do raiozão, que tem um visual bem bonito, que especulava que ele ia receber a skin do Dragon Ball Z, tá, caindo aqui pra tier 3, que seria tipo B, daqui, a gente tem um príncipe de Lanling, que aqui é bastante forte, mas lá, o pessoal não gosta de usar, o que o Tashibana, outro que aqui, tomou o buff, a galera voltou a usar, mas não tá muito forte, tá mais equilibrado, tá mais usável, tá, Kogming, que aqui sim, ele é meta na jungle, tem uma taxa de um hit até que alta, uma taxa de escolha alta, e na tier list também é bastante forte, e tem um hit interessante aqui pro nosso servidor, mas não é, é revertido isso lá, o Libai, que aqui os chineses dominam, lá pelo jeito não domina tanto, tá, essa aqui eu não sei o nome, temos Athena, aqui, é, interessante, Zilong e Ofeio, o manuzão que anda nas paredes, aqui, aqui, na, seria o F, né, ou, o C, a gente tem o, o, o irmão, né, do Baili, do Shouyui, eu não sei, é o Shonsei, esse aqui é o Shonsei, e o irmão é o Baili Shouyui, a gente tem também o Passarinho, o Junwei, e o Kau Kau, que é o Lubu do Arena of Valor, tá, o Lubu daqui é o Malote do Arena, e o Kau Kau daqui é o Lubu do Arena, dá pra situar vocês, tá, o meta da Zilong é mais ou menos isso, mas é baseado em um hate, tá, não baseado como se fosse a Tiger League, mas é uma Tiger League interessante pra gente ver como que o meta difere daqui pra de lá, pra gente ter essa noção, não dá pra você se espelhar nisso, porque como eu falei, o buff de lá é diferente, é, os heróis, mecanicamente, algumas traços da passiva, de algumas coisas, mudam de lá pra cá, então não dá pra se espelhar 100%, mas é legal ver que mecanicamente são os mesmos heróis, e alguns heróis não funciona lá, mas funciona aqui, é bem legal de ver isso daí, tá, mas esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou, não se esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal, caso não for inscrito, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, valeu, falou, e eu fui, tchau!